Então, bem calma, relaxa, respira. Mãe, de Mário de Andrade. Existirem mães, isso é um caso sério. Dizem que a mãe atrapalha tudo. É fato, ela aprende os erros da gente. E era bem melhor não existir mãe. Mas em todo caso, quando a vida tá mais dura, mais vida, como a mãe pra aguentar a gente, não tem ninguém. Nada como esconder a cara entre os joelhos dela. Me diz, o que você tem? A resposta ela sabe bem. Perguntar é só pra disfarçar. Você mente muito e ela faz que aceita. E a desgraça vira mistério pra dois. Não vê que uma amante... E nem uma outra mulher no mundo entende. A verdade que a gente confessa por trás das mentiras. Só mesmo uma mãe. Só mesmo uma mãe. Só uma mãe. Só mesmo essa dona. Que apesar de ter a cara raivosa. Quando o filho está entre os seios. Marcando-lhe a carne. Sentindo-lhe o cheiro. Permanece pura. E o filho também. Que apesar de ter a cara raiva. A verdade que a gente confessa. Que apesar de ter a cara raiva. Que apesar de ter a cara raiva.